Meu nome é Abdo Salomão Júnior, eu sou médico dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pelo Conselho Nacional de Residência Médica. O PowerShape é uma novidade desse verão, ele é um aparelho que reúne três tecnologias no mesmo cabeçote de tratamento. Então nós temos o laser, é um laser de 650 nanômetros, chamado de laser lipolítico, laser lipólise, é um lipolaser que tem um tropismo especial pela gordura, ele tem a radiofrequência bipolar, que é um dispositivo que aumenta a temperatura tanto da pele quanto da gordura, aumentando o metabolismo desses tecidos, fazendo com que a pele se contraia e melhore a flacidez e fazendo com que a gordura aumente o seu metabolismo e com isso acaba ocorrendo um fenômeno da compactação da gordura, além de proporcionar um fenômeno da lipólise, que é justamente a quebra da célula de gordura, fazendo tudo isso de uma maneira simultânea, que ocorre a redução das medidas, melhora da celulite e melhora da flacidez. E também no mesmo cabeçote de tratamento ele tem a endermologia, que é uma massagem com pressão negativa e positiva, que vai fazer com que por si só já melhore a aparência da pele e a silhueta corporal. O Power Shapes está indicado no tratamento da gordura localizada, de qualquer parte do corpo, seja abdominal, seja interno de coxa, seja de braço. Também está indicado no tratamento da celulite, em todos os seus graus, celulite de pernas, interno de coxa, glúteo, abdômen, flancos e culóides. E também no tratamento da flacidez, seja facial, ele tem uma ponteira específica para a face, pescoço, terça inferior de face, como também a flacidez corporal, como braços, glúteos e coxas. Primeira coisa é a escolha do local a ser feito o tratamento. O ideal é que seja um local recomendado por uma amiga, por alguém que já fez o tratamento e obteve os resultados que foram prometidos, informações a respeito do profissional que vai fazer o tratamento, a formação desse profissional, especialidade, a respeito do aparelho que está sendo utilizado, como funciona, como age, referência de quem fez, conforme eu disse a você. E saber que para cada indicação tem seu tratamento. Tem paciente que tem indicação por uma lipoaspiração, que a gordura é tanto que o melhor resultado vai ser uma lipoaspiração. Então, esse paciente vai ter melhor resultado com a lipoaspiração. E outros que a gordura também não é tão exuberante, ou que ele não quer fazer a lipoaspiração por outros métodos, ele tem que saber que esses tratamentos não invasivos, os resultados são bons, no entanto, são um pouco mais demorados. Eu sou médico e eu posso falar do PowerShape ou de outros aparelhos de laser ou destinados à estética, eu não tenho nenhum conflito de interesse, através do meu e-mail. O meu e-mail é abdoabdojr arroba uaidemineiro.com.br Perfeito.